Bom dia pessoal, estou aqui com mais um bolo que vou compartilhar com vocês o que eu estarei fazendo. Esse bolo aqui é um bolo de 25 de diâmetro, tá? Aqui na minha cidade os bolos não costumam ser alvo. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, é com grande satisfação que vou ter vocês aí. Ficaria muito feliz. Eu tenho um grupo também no Facebook, é o Confeitando com Daniela Bolos. Sejam bem-vindos e vamos começar mais um bolo. Esse bolo eu vou fazer na cesta. A cesta eu estarei utilizando o bico 20 da Mala. Eu vou estar fazendo a cerquinha toda primeira nessa cor, um pink com o marrom. Está fazendo, é um jeitinho prático. E está fazendo também. Então, eu vou colocar próximo, ó. Agora eu vou completar a cerquinha com o bico 32 da Mala. Então, eu vou fazer em branco. Então, eu vou ver o que está dando para ver, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Vamos ver aqui pela base. Certo? Vai dar para acompanhar, né? Então, eu vou com quatro e três. Está sempre fechando, ó. Deixar ela bem fechadinha. Então, depende do tamanho do bico. É a quantia que a gente vai montando a seca. Então, se for um bico maior, seria menos partes, né? Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Agora na parte de cima aqui do bolo, vou estar fazendo as rosetas com bico 1M da Wilton. Então, vamos começar aqui. Deixa eu acompanhar. Vou fazer branco. Vamos lá. Então, essa é a primeira parte. Agora, eu vou fazer com esse aqui, que é o marrom, é o pink com o marrom, tá? Vou fazer aqui, vou fazer um detalhe aqui, primeiro, e depois eu vou fazer a roseta, tá? Vou fazer esse acabamento aqui, que tá precisando. E agora, eu vou fazer as rosetas dessa cor. Então, é o pink da iceberg e o marrom da iceberg. É um líquido de gel, tá? E aí, eu vou fazer o caro. um pouquinho de pó no meio do macarrar do mouro aqui, para dar um brilho no bolo vou colocar um lacinho de setinho, muito simples o que eu fiz, o cliente pediu o laço também vamos ao laço eu trabalho todo o bolo espero que vocês gostem, se inscreva no meu canal, quem se inscreveu ainda curtam aí, tem vários vídeos, espero que vocês gostem tenham um bom dia, até o próximo